Olha só, irmãos que cresceram juntos na vida e no esporte, mas que a tragédia da Chapecoense acabou se separando. O Matheus Biteco foi uma das 71 vítimas do acidente aéreo na Colômbia, né? E na última quinta-feira recebeu uma linda homenagem do irmão dele, o Guilherme, que marcou o primeiro gol pelo Paraná Clube. Dia estranho pra mim. Voltar a jogar depois de quase um ano e dia de lembrar que meu telefone não vai tocar após os jogos. Com você me dizendo que fiz de certo e de errado. Estou em busca do nosso sonho. Hoje completo 23 anos. Primeiro aniversário longe do meu irmão. Chorei, sorri, rezei e pedi pra que ele seguisse o Miguel. É desse jeito que Guilherme Biteco, 23 anos completados no dia 12 de março, lida com a saudade do irmão, Matheus Biteco, uma das 71 vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense. Na quinta-feira, o gol de Biteco, o segundo do Paraná contra o Vitória pela Copa do Brasil, emocionou a todos. Gol do Paraná! Foi o primeiro desde a morte do irmão. Ele tira a camisa, vai às lágrimas. Trazendo ali na camiseta por baixo do irmão. Morreu no acidente da Chape. Eu queria botar umas fotos que representassem nossa infância, o meio da nossa carreira e o fim da carreira dele. Então, aqui foi uma das fotos que a gente mais gosta, que é com o Tite. Esse aqui, só pra identificar, esse aqui é o Matheus, tá no colo dele e eu só tô mais embaixo aqui. O Tite não aguentava pegar nas duas. Os gaúchos Guilherme e Matheus, desde pequenos, mesmo apelido. Era difícil dizer quem era o Guilherme e quem era o Matheus. Em Porto Alegre, eles dividiam mais do que sonhos. Tudo, 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 tudo. Desde roupa, um dia de manhã, de manhã eu usava uma roupa, de tarde eu tirava, tava ele com a minha roupa. Eu falava, pô, essa roupa eu tava usando de manhã, então eu falava, agora tamo aí, deixa eu usar essa roupa aí e pegava o outro. Então a gente dividia tudo. No futebol, a paixão também era a mesma, o Grêmio. Das categorias de base até o profissional, quando começaram a ficar conhecidos como Irmãos Biteco. Irmãos Biteco, virou eles Irmãos Biteco, né? Antes era Guilherme e Matheus. Sintonia fora e dentro de campo. Em 2013, contra o Bahia, pela Copa do Brasil, um gol com a marca da família. E ali foi um dia que saiu o meu gol, o meu primeiro gol com o profissional, com o passe dele. Arrombada de bola, o lance, o Matheus Biteco foi até o fim, o Marcos poderia receber e optou pelo passe. E o Guilherme Biteco recebeu e bateu pro gol, o chute cruzado contra o Marcelo Lomba. O sonho estava realizado, mas os caminhos foram diferentes. Enquanto Guilherme passou pelo Vasco, pelo Santa Cruz e pelo Ceará, Matheus chegava a Chapecoense, virava pai do Miguel. Vivia o melhor momento da vida. Até que tudo foi interrompido naquele 29 de novembro de 2016. Miguel, eu conheci ele, infelizmente eu conheci ele na funerária, foi um dia bem complicado. Quando ele chegou na funerária, foi por volta das onze e pouca da noite, que eles chegaram de Chapecó, ela falou assim, ah, o Miguel está lá no carro. Eu fui lá ver o Miguel, foi o dia que eu mais chorei, mais desabei, foi onde parecia que o mundo ia cair. Logo que o Guilherme chegou ao Paraná, ele deu uma declaração que emocionou, chamou a atenção. Você lembra qual foi? Então, foi a... Eu falei que o Paraná tinha contratado dois Bitecos, que não tinha contratado um só. É assim que você se sente? Sim. Guilherme joga por Matheus, pela família Biteco, e o primeiro gol, depois de tudo o que aconteceu, tinha que ser especial. É muito estranho, assim, porque em poucos segundos passa um filme muito grande na cabeça. Passa tudo o que ele passou, tudo o que ele viveu, tudo o que ele... A alegria dele, e é uma mistura de sentimentos, assim, né? Sentimento de alegria, de tristeza, de angústia. Estava... Passou muita coisa na minha cabeça. E ali foi, tirei a camisa, fiz... Levantei a mão pro céu e desejei o gol pra ele. Tchau.